Olhou para a área, caprichou no cruzamento, Gil afastou, olha a sobra dos ebalhos. Bolatti abriu na ponta, o cruzamento vem para o Ferreira, gol! Interfez a defesa, mas o lance já estava parado. Mais uma vez anotou ali o Rafael Alves, o assistente número 1, a posição irregular do Ferreira, no momento em que partiu o cruzamento. É, e mais uma vez por pouco, ele acertou, né? A recuperação do Fagner deu certo ainda para o Jackson, pode arriscar para o gol, Romarinho na grande área, rolou para o meio, chegou o Bolívar, jogou contra ali no fundo. E o André Bahia, aliás, o Ayrton ficou desesperado ali com a facilidade com que o Corinthians envolveu a defesa do Botafogo, Romarinho, ficou a jogada no meio. O Ollison. Pois a bola pelo alto lá na grande área, Zeballos de cabeça, Walter, espetacular a defesa, foi o Ferreira quem ganhou essa bola no alto. O jogo parado está nervoso, o Guerreiro, olha aí o lance, o Ferreira ganhou do Fábio Santos um grau elevadíssimo de dificuldade na defesa do Walter. E essa é a bola do Ferreira, ainda mais se ele tiver que subir com o Fábio Santos. Jadson, passou o Bruno Henrique, Jadson limpou, pé esquerdo na bola. Gol do Corinthians! É o primeiro gol corintiano no seu novo estádio. É dele, é de Jadson para fazer história para o Corinthians. Não é o gol inaugural, mas vai entrar para a história como o primeiro jogador do Corinthians. A balançar a rede na nova arena. E um golaço de Jadson. Caprichou ali no chute do pé esquerdo. Passou pelo bolate. E mandou longe do alcance de Renan. Jadson, um chute milimétrico no cantinho. Corinthians, um Botafogo zero. Ligação direta para o campo de ataque. Subiu o Romarinho, apertado pelo André Bahia. Jadson foi atingido pelo Ayrton. Pelo chão, Jadson, protesta o torcedor do Corinthians. O Fagner reclama e o voado não marcou falta no lance. O torcedor do Corinthians se revoltou com a entrada do Ayrton. O Jadson está caído no gramado. Só no Premiere você assiste aos jogos da Série A. Também na web. Acesse premierfc.com e saiba mais. Olha aí o lance. O Jadson chegou na dividida. E o Ayrton foi para acertar. Em duas oportunidades. Primeiro no rosto e depois na nuca. O Ayrton é um jogador que já entra em campo com o cartão amarelo. Já pode anotar na súmula. Antes do jogo começar, cartão amarelo para o Ayrton. Porque em algum momento do jogo vai acontecer. E ele recebeu, né? O cartão amarelo, o Voabem estava ali anotando. O Guerreiro vai lá pela ponta. Bruno Henrique corre pelo meio. A bola para o Guerreiro. Invadiu a área no pé esquerdo. Bateu o cruzado. Olha o rebote. Bruno Henrique torna a chance. O melhor time é o seu. Olha aí que chance perdeu o Bruno Henrique. Ralf. Vem de novo para cima. Passou, sobrou com o Bruno Henrique. Está de frente. Disparou para o gol. O Renan espetacular para defender. Wagner Mancini tem que repensar o segundo tempo. Não funcionou a ideia do Ferreira. O lance do Henrique. Fábio Santos. Cruzamento. Bola pelo alto. O toque do Gil. Ralf foi atrás da bola. Conseguiu o toque. Ela tocou na trave e saiu. A disputa de bola com o Renan. Saiu no desespero o goleiro do Botafogo. O Ralf ficou sentindo ali a jogada. Fábio Santos levantou para a área. Gil tocou. O Ralf esticou a perna no limite. Conseguiu encobrir o goleiro. A bola foi na trave. Mas não, Brizola. Algumas bexigas invadiram o gramado. Temos uma invasão de bexigas no campo. Elas estão aqui. Agora tem o pessoal da organização trabalhando para tirá-las. As bexigas negras invadem o gramado. Bexiga, né? Para o Carioca. Balões, né? Os balões com as bexigas aí dentro do campo. E aí o Thiago Duarte Peixoto vai pisando em cada uma delas para acabar com o problema, né? E o Ferreira fica ali brigando contra os zagueiros adversários, esperando uma oportunidade para finalizar. E agora para tirar todos esses balões de campo aí não vai ser fácil. Mas é o certo. É o que tem que ser feito. O campo não podia continuar daquele jeito, daquela maneira. Linhares. Fala, Felipe Brizola. É, o Lofredo. Como o Lofredo já adiantou, o voado impediu que a organização, né? O pessoal, até os gandulas ajudassem a retirar esses balões. O que acontece é que está ventando, né? E o estádio tem essa estrutura mais aberta, o vão muito alto, mais de 100 metros de vão. E mesmo com as arquibancadas provisoras, bate muito vento e os balões entram. E aí você viu lá que o torcedor também não colabora nem um pouco, né? Ele solta os balões para dentro do campo, que é para criar o problema aí. E o jogo acaba perdendo o seu ritmo, né? O alto-falante pediu aí para o torcedor não jogar mais as bexigas, né? Os balões aí para dentro do campo. Olha o Alisson. Tentou a fita, limpou, bateu o Valter. Jogou para fora, espalmou para escanteio. Vai ter escanteio para cobrar o time do Botafogo. Olha aí de novo o lance. O Alisson ganhou o lance do Fagner. Deu certo ainda a tabela, bola para o Ralf. Meteu na frente para o Guerreiro, rolou para o Petros, limpou o pé direito, bateu no canto, espalmou o Renan. Rolou na frente, Ferreira, bom toque, Daniel invadiu a grande área, bateu o pé esquerdo, chute fraco. Funcionou a tabela no ataque do Botafogo, observe aí, Jorge Wagner, Ferreira, um lindo toque de calcanhar. O Daniel ganhou o lance do Kleber. Emerson, diminui para o Bahia, Bahia 1, Chapecoense 2 lá em Chapecó. Edilson, vem para o ataque, investiu na área, grande lance, bateu de bico. Gol do Botafogo. É dele. É de Edilson aos 41 minutos com a imensa colaboração do Kleber, que tocou por último na bola desviando no canto. O Botafogo empata o jogo no final da partida, numa grande jogada individual do Edilson. Contou lá com o azar, a infelicidade do Kleber, que esticou a perna e mandou no cantinho, a bola ainda bateu na trave. Tudo igual no placar, Botafogo 1, Corinthians 1. Tchau. 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 Tchau.